Agora, gente, aqui no estande da Abramos, no nosso talk show comigo com o Jonga Cunha, estamos com a família Guedes. Mas não, não é um novo produto, são dois, né? Quer dizer, é muito bacana, queria agradecer a sua presença aqui, Guedes. A gente já vê, né, Jonga, uma extensão de uma carreira artística com algo completamente original, né? Assim, obviamente tem a sua influência, e você acompanha, que eu sei, mas ver uma pessoa ter uma identidade artística é sensacional, né, Guedes? Boa tarde. Boa tarde, Érica, boa tarde, Jonga, boa tarde, Abramos. Eu que sempre sou suspeito de falar da Abramos, meu parceiro Joãozinho, João Portela, é aquilo que a gente vem aprendendo de berço, né? E vai passando, né? Nós temos nossos ídolos. Eu, pode parecer não, mas eu sou um fã de Jonga, né? Sempre vendo tocar, e a gente vai pegando inspiração, e a gente vai passando para os nossos novos... Não brinque com isso, não, porque aquele núcleo de vocês, lá do Candial, todo mundo baba no mundo inteiro. Então, você sai de um lugar que eu gostaria de ter saído. Sabe como é? Ah, eu queria ter conversado lá também, pô. Não ia ajudar a asa cobra, não. Pois é, cara. Se você tivesse saído de lá, ia ser problema. Mas a gente tem um privilégio, quando eu digo a gente, todos nós, de estar nessa terra chamada Bahia, né? São Salvador. E aí, essa galera que está chegando, como o Guedes, vem bebendo dessa fonte. E a semana passada, inclusive, o cacique fez um convite, eu fui lá no Candial, a gente fazia uma... Eu vi, eu vi, muito bom. Aquilo que a gente começou lá nos anos, no final dos anos 80, para o início dos anos 90, e fazia aquela comemoração e celebração ao mesmo tempo. E aí, essa galera toda vem trazendo um som, eu acabei de falar há pouco tempo. O afro, o samba traz o afro, o afro beat, o afro punk e o afro contemporâneo. Esse afro não tem limite, né? Então, ele vem aí com o Sotero Pagotrep, né? O Guedes. E, mas antes, vem fazendo muita fusão, compondo comigo, produzindo... Resumindo, você está explorando o seu filho, é isso? É isso que é o investimento, né? Agora vamos pegar de volta. Eu vou misturar já esse assunto aqui, depois a gente vai entrar em Expo Carnaval e Abrambos. Porque eu vou pegar o... Porque, assim, todo mundo fala que, puxa, a gente está sentindo falta de coisa nova no mercado. É uma mania dizer isso, né? Assim como dizem também, ah, no meu tempo... Todo mundo gosta de dizer no meu tempo, os mais velhos. No meu tempo era muito melhor tudo, futebol, música. No futebol, óbvio que, no meu tempo, era melhor do que hoje em dia. Maradona é muito melhor do que Messi. Zico é muito melhor do que... É isso mesmo. É natural as pessoas serem assim, saudosas. Mas a verdade é que a Bahia não para. A gente pode até ter mudado o jeito de distribuição e divulgação. Com a revolução digital, nós temos realmente um outro cenário. E a gente não tem mais as gravadoras, a distribuição, o jabá, com rádio, etc. Mudou, foi tudo. Porque, na verdade, a Bahia continua uma usina de criação e de novidade. Então, essa chegada do eletrônico com a percussão, que, obviamente, ia acabar sendo daqui o grande polo, está revolucionando tudo. Veio desde vocês, percussionistas, o piscirico, que começa a misturar com a tocha, e que começa a botar uma base pré-gravada, misturada com os repiques, com as bacurinhas. Essa, sabe, essa convivência no gueto e o eletrônico chegando. Eu vejo isso, eu não vejo nada mais do que isso. Talento pra cacete, muito talento, e o eletrônico misturando com a esquina, com a rua. Pô, eu queria saber se eu estou no caminho, minha opinião está no caminho, eu quero ouvir você agora. Muito boa tarde, está certíssimo. Pra mim é uma honra estar aqui, mais uma vez convidado da Abramos na Expo Carnaval. E é justamente isso, né? Eu vivo a música desde que eu nasci, basicamente nasci no berço da música. E sempre tive essa vontade de misturar o que eu sempre vivi, as referências que eu sempre tive a minha vida toda, com o que eu acompanho dos artistas novos, né? Dos artistas da minha geração. Então, o que eu busquei trazer no meu trabalho, o que eu busco trazer no meu trabalho, é justamente a referência da música afro-brasileira, da percussividade baiana, juntamente com o que eu ouço de fora também, e outros gêneros do Brasil também. Tem muita gente que não sabe o que é o Pagotrap. Seja didático. Fale aqui pra câmera o que é o Pagotrap. Ou a gente podia até fazer um barulho aqui, né? Um negocinho. O Pagotrap nada mais é do que a mistura do Pagode com o Trap. O Trap é um subgênero do rap, que surgiu a partir dos anos 2000, nos Estados Unidos. E aqui a gente fez a mistura com a célula do Pagode, misturando os timbres eletrônicos com a nossa célula musical. E essa mistura toda se faz o Pagotrap, que na verdade não é só um gênero, mas um movimento onde envolve também o Afrobeat, o dub, o raga, diversos gêneros de música periférica, né? Agora, Alexandre, eu preciso registrar um negócio aqui. Você falou o motivo pelo qual você é fã de Jonga há muito tempo. E ele, nessa última fala dele, mostrou o porquê eu sou fã dele. Porque aí vem o cara que conhece cultura, conhece música, com uma opinião de quem está atualizado. ele falou exatamente o que eu penso e acredito que é a realidade, entendeu? Não é, ah, estou certa. Muita gente é saudosista porque fecha os olhos para o que está acontecendo. Olha isso! Olha o que está acontecendo! É nosso, viu? Está aí circulando. Kika, parabéns! Mas é isso, o carnaval é isso, é essa mistura, entendeu? É a gente se adaptar às novas tendências, obviamente, obedecendo a sua verdade, né? Porque, ah, é tendência, eu vou fazer para ganhar dinheiro. Não, gente, é espontâneo. Mas é bom ter a mente aberta, não só quem faz, quem produz música, como quem comenta, né? Porque você pode estar fechando portas para gente que está aí bombando. Quantos movimentos não surgem assim no gueto, sem mídia nenhuma, sem atenção nenhuma? E o contrário, a mídia é obrigada a abrir as portas porque está acontecendo e é uma realidade, né, Guedes? Passou aqui a colombina, né, o Pierrot. Eu me lembrei que eu tenho uma foto vestido de Pierrot. E aí, no movimento que o Jonga fala no Candial, que a gente tem a música, né? Se você se for como eu vou ficar, aí no meio tem, Colombina, eu te amei. Faz revisitação lá atrás. E o que a galera está fazendo também agora é dando seguimento. Então, essa usina que tem a Bahia, a Bahia tem um movimento, pode não estar estampado na televisão, mas os guetos estão fortalecidos e estão bem aquecidos. Com toda certeza. Aliás, por falar nesse movimento todo e nessa sua representatividade, nesse novo, já está na Abramos, né? Com certeza, desde o início. Pois é, lembrando que a Abramos, abraça as várias modalidades de expressões artísticas, né? Acredito eu que seja a única, são poucas as associações no Brasil. E a Abramos, ela abraça teatro, ela abraça dança, não só a música, e em todas as suas vertentes e tal. Então, parabéns. Artes Plásticas também. Pedrinho da Rocha está vindo, ou ele vai até dar uma entrevista para a gente aqui. O cara tão importante para o Carnaval, ele vai dar uma entrevista no Academy, e aqui também, porque a Expo Carnaval tem que ter também, Pedrinho, uma história da cena, né? Do outdoor, do abadá, da fantasia, da lateral do trio. Muito bacana isso. Não existe falar em Carnaval de Salvador sem falar em Pedrinho, né? Pelo amor de Deus, porque é impressionante. Quantos abadás, quantas mortalhas, não sei bem o que é isso, não, mas quantas mortalhas marcaram, né? Nossa trajetória. Bem, Maria, bem, Maria. Fantasia, eu costumo até dizer que sou felicíssimo porque Motumbá tem o mesmo tempo que Abramos, e a gente está junto ao mesmo tempo, né? Então, ano que vem, Motumbá faz 20 anos, Abramos também, estamos juntos. Estamos juntos aqui no nosso talk show também. Exatamente. Como é que está o Pagotrap subindo em trio? Já tem bastante, né? Está começando a acontecer, tomar mais corpo, movimento, mas tem muita gente fazendo, muitos trabalhos na rua já, muitos eventos acontecendo voltados para o gênero. Só a galera buscar mais um pouquinho, acompanhar, que tem muito artista bom. E também está vindo muitas mulheres na cena. Sim. Isso é importante. Com certeza. Muito importante. Alexandre Guedes, meu amigo, prazerzão estar aqui mais uma vez aqui, você honrando o nosso talk show da Abramos. Obrigado. E agora já trazendo o Pupilo mexendo nas bases. Guedes com Z, hein, minha gente? É. Motumbaché. Motumbaché, meu irmão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.